Se vocês colocassem o preço público sugerido e vendessem pelo preço público sugerido na concessionária. Fala, fofa! Seja o bom dia que você deseja. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo na Moto. Eu sou o Rick e este é um canal de propaganda, opinião e entretenimento. Dito isso, vamos para o tema do vídeo de hoje, que é do evento de lançamento da Zontz 350. O que eu não gostei? Senhoras e senhoras e senhoras e senhoras e senhoras e senhores. Bem, pessoal, mas antes de começar esse vídeo, eu vou falar para vocês o que eu não gostei no evento da Zontz 350. Do lançamento da Zontz 350. Eu quero aqui dizer que se você pensou em Royal Enfield, você pensou Royal Enfield Campinas e Piracicaba. A concessionária Royal Enfield Campinas é a melhor concessionária Royal Enfield do Brasil. Isso é indiscutível. E tem também agora a sua irmã caçula, a concessionária Royal Enfield Piracicaba. Localizada num suntuoso shopping Piracicaba, vale muito a pena você pegar a sua patroa, a sua esposa, ir conhecer o shopping Piracicaba e sair de lá com a sua Royal Enfield. Royal Enfield Campinas e Piracicaba. Eu recomendo. Bem, pessoal, vamos lá então, vamos bater esse papo aqui. Eu vou falar para vocês sobre o que eu não gostei no evento da Zontz, né? O evento que foi ontem, dia 25 de abril, eu estive lá. Estou aproveitando que hoje é dia 26 para gravar esse vídeo. Aproveitar que está fresquinho na memória ainda, antes que eu comece a esquecer tudo, né? Mas eu coloquei na capinha desse vídeo o que eu não gostei. Porém, eu vou falar também de diversas coisas que eu gostei. Mas se eu coloco na capinha assim, evento da Zontz, eu gostei, ninguém assiste. Ninguém assiste. Nem as próprias pessoas lá da Zontz, né? Da JTZ. É que nem assim, o pessoal adora isso, né? É que nem quando o da Atena, tem uma nuvem aqui em São Paulo, aparece o da Atena em plantão oficial. Nuvem em São Paulo! Vai começar a chover! Vai inundar a cidade! Vai morrer gente! Nossa, o pessoal fica louco, todo mundo assiste. É a mesma coisa aqui no YouTube. Se eu coloco na thumbnail, o que eu gostei no evento, ninguém assiste. Coloca no que eu não gostei, aí você vem e assiste, né? Mas vamos lá! Vamos bater esse papo aqui e eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar sobre o evento da Zontz e eu não vou usar da minha autoridade, isso mesmo, autoridade moral de proprietário, tá? Eu vou me colocar aqui na condição igual como qualquer outro que esteve lá, que não são proprietários, né? Que ninguém teve coragem de comprar essa moto, como eu falo pra vocês, no primeiro evento mais de 100 autobas foram chamados lá pra poder gravar e ninguém teve coragem de comprar a moto, né? É incrível! Compraram o Honda, compraram o Yamaha, compraram o Royal Enfield e compraram essas motos, mas falaram pra você comprar as ontes, né? Mas vamos lá, pessoal! Deixa eu contar um pouco como é que foi lá ontem, né? Então o evento estava pra começar 1h30 da tarde, eu cheguei lá mais ou menos 1h20 e assim que eu cheguei já tinha uma fila pra poder entrar, né? Pra poder pegar o crachá. E nessa fila eu tava lá, eu comecei a conversar com o Papo de Scooter e também com o Arthur Caldeira, né? Começamos pra ter papo lá, etc e tal. E aí chegou a nossa vez de pegar os crachás. E eu achei muito legal que assim que eu cheguei lá pra pegar o meu crachá, todo mundo que estava lá, a menina foi dar o crachá e falou assim Putz, cara, eu adoro o seu canal, eu adoro lá o Fala Fofa, né? Aí o cara do lado falou assim, pô, eu gosto das senhoras e senhores. Aí veio um outro cara lá e falou, puta Rick, que legal que você vê, seu canal é da hora, cara. Todo mundo das ontes, todo mundo estava lá, me recebeu de braços abertos, todo mundo conhecia meu canal. O pessoal dava risada, sabe? Falar dos meus bordões, do TCP Pneus. Eu achei muito legal. Todo mundo das ontes veio conversar comigo, né? Então a gente vê, por mais que o pessoal ache que a gente aí, que o pessoal não gosta da gente, mas na verdade a gente é muito bem recebido. O pessoal entende a proposta do canal e como eu falo, né? Que é um canal de propaganda, opinião e entretenimento. Então essa casa do entretenimento a gente está preenchendo de forma brilhante, porque todo mundo gosta. Aí chegou, aí o evento começou, a gente foi levado para um espaço lá, um auditório, um auditório muito legal, uma baita estrutura, geladinho, bem climatizado, estava o maior calor lá fora e lá dentro bem geladinho, um espaço amplo, deu para todo mundo, cadeira para todo mundo sentar, todo mundo ficou à vontade lá. E aí teve um palco, né? Tinha um palco lá, tinha uma apresentadora, que também muito legal, né? Fazendo animação lá do pessoal e as motos, as sete motos estavam na nossa frente assim, não no palco, mas no mesmo piso do chão, no mesmo nível do chão e elas estavam cobertas, cada um com uma capa preta, né? E aí começou lá as pessoas falarem e eu não sei exatamente qual foi a ordem, mas um que me chamou muito a atenção e eu não sabia que era o filho do João Toledo lá, eu acho que o nome dele é João Toledo também, foi quando ele começou a falar e aí ele começou a fazer a apresentação dele e eu gostei muito da apresentação dele e eu só fui conhecê-lo mesmo depois, quando já tinha acabado a apresentação e ele estava lá embaixo, eu fui dar os parabéns para ele pela apresentação dele, porque como vocês sabem, eu estudo linguística, comunicação não verbal e neurobranding e eu vi que a apresentação dele foi muito boa, gente, foi muito boa, né? Ele começou a apresentação dele para apresentar a fábrica das ONGs lá na China, estava sem som, sem áudio e ele tinha que fazer uma apresentação, trazendo para nós em português e em momento algum ele titubeou, em momento algum a voz dele ficou embargada, em momento algum ele mostrou insegurança na pronúncia, tudo correto, ele na comunicação não verbal, ele manteve uma postura, ele não arqueou para frente nem nada, ele não mostrou insegurança em momento algum, foi muito boa a apresentação dele, eu fiquei surpreso, né? Tanto é que depois lá embaixo eu fui cumprimentá-lo, eu estudo isso, 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 você se comportou assim, assim, assado, né? Foi parabéns, você teve uma dificuldade, um problema técnico aí, você conseguiu sair brilhantemente. Aí beleza, aí depois dele veio a Fernanda Toledo e aí já foi um outro tipo de apresentação, já era algo mais pautado, né? Pela emoção. A palavra melhor que define a apresentação dela foi o tesão, né? Ela tinha tesão naquilo que ela estava falando, ela tinha gana naquilo, ela tinha inspiração, ela estava com muita vontade e com muita garra, né? Muita energia nas palavras dela e isso aí contagiou todo o ambiente, todos nós que estávamos lá. Foi muito legal a apresentação dela também e uma coisa que eu achei muito legal foi ela agradecer e trazer a equipe dela, né? Foi o que agradeceu a equipe dela, as meninas, etc e tal. Gostei muito da apresentação também da Fernanda. Então um foi pautado pela serenidade, pela segurança ali, né? Pelo desafio de fazer uma coisa que realmente teve um imprevisto e ele conseguiu superar aquilo sem mostrar, sem titubear nem nada, que foi o caso do João. E a Fernanda de uma forma brilhante também, eloquente, né? Com domínio do palco, uma presença de palco maravilhosa, esticulando, trazendo atenção para onde ela ia, se movimentando, né? O João ficou parado ali tudo. Então um complementou o outro, né? Foi muito bom mesmo. E aí eles pegaram, apresentaram lá e o momento do ápice, eu acho que foi do evento, foi quando eles tiraram as capas das motos, né? Cada um, foram sete pessoas lá, cada um puxou a capa e apresentaram as motos. Todo mundo começou a aplaudir, o pessoal gostou bastante. E aí veio o engenheiro para poder falar sobre as especificações da moto e tudo mais. E nessa parte também, mais uma vez, o João se mostrou muito sóbrio, né? Porque mesmo com o telão atrás e o engenheiro lendo lá o que tinha as características de cada moto, tecnologia, etc e tal, o João Toledo vira e mexe, o mais novo, né? O menino lá, ele vira e mexe, ele pausava a fala do engenheiro para adicionar novos assuntos, né? Coisas pertinentes àquilo que o engenheiro estava falando. Gente, foi fantástico. Um complementava o outro, né? Então, as intersecções lá do João Toledo, elas eram pontuais e agregavam mais valor ainda ao que o engenheiro estava transmitido. Aí depois veio lá o magrinho, o japonês, o Ricardo Cato também, um cara muito carismático, né? Ele trata a parte comercial, até entendo de, por parte dele, né? Manifestar assim um grande apreço para aqueles concessionários que estavam lá, porque é a linha que ele trabalha, né? É a linha dos concessionários. Mas também é muito legal, um cara muito simpático pessoalmente. Então, tudo isso aí, pessoal, foi perfeito. Estou falando aqui as coisas que eu gostei bastante, que foi muito legal mesmo. Acho que isso aí foi consenso entre todos os iotobas, inclusive eu que estava lá, que saiu muito bom. Talvez essa leitura das apresentações, muitos não tenham condições de fazer, né? Não tenham condições de discernir. Mas para mim, que estudo isso e trabalho com isso, eu consegui identificar muito bem, né? E uma coisa também, só para finalizar as partes boas aqui, entrar nas partes ruins, que me chamou muita atenção na fala do João Toledo e da Fernanda, foi que eles falam com segurança e propriedade sobre a marca Zontes. Eles falam com muito entusiasmo, eles falam porque eles realmente, você percebe na voz, que eles acreditam nisso. Tanto é que eles falaram assim que a Zontes veio para ficar. E isso eu realmente entendo que é uma verdade. Entende? Eles realmente vieram para cá, eles estão com gana com essa marca, eles realmente entendem muito bem o produto e sabem onde querem chegar. Mas aí vai ser um outro desafio, nós vamos falar já. E nós vamos entrar agora na parte que não é muito legal e eu tenho que falar também. Mas antes de falar aqui para vocês a parte que não é legal, eu quero dizer que seguro, seguro, é só com a Soul Wint Seguros. A Soul Wint Seguros é a corretora que segurou a minha Zontes V310 por apenas R$150,00 por mês. Seguro, porto, seguro. E foi o melhor preço que eu achei em cinco cotações que eu fiz. Soul Wint Seguros. Pode entrar em contato com o Vitor Santana. Diz que é do canal do Rick, do Papo na Moto, que você vai ter um desconto especial no seguro do seu veículo, seja de qual for e de qualquer lugar do Brasil. Soul Wint Seguros. Vê só, vamos lá então. Parte que não foi legal no evento, tá? Como falei para vocês, era duas e meia mais ou menos que começou a apresentação. Só que, pessoal, nós fomos divididos, os utopas e jornalistas estavam lá em três grupos para poder testar as motos. Tinha apenas uma moto de cada, uma moto de cada modelo. E nesses três grupos tinha muita gente em cada grupo, gente. E o que aconteceu? O pessoal foi... Eu fiquei do grupo um, eu fiquei por último. O meu grupo era o último. E quando eu fui testar as motos, já estava quase noite. Estava tudo escuro. Já era mais de seis horas da tarde. E nessa daí, estava a hora do rush lá em Jundiaí. Estava trânsito demais, gente. Perigoso. Andando com a moto à noite, perigoso. Só podia escolher duas motos para poder. Só podia andar com duas motos. Não era nem a gente que escolhia, na verdade. Era a mesa lá que distribuía, né? Eu tive sorte de cair na GK e também pegar a S, que era as que eu mais queria. Mas eu não testei a scooter, que eu tinha muito interesse. Porque o meu público gosta muito de scooter também. Eu não pude trazer essa moto. Até o Cantarelli do Papo do Scooter falou isso comigo também. E que não deu para eu trazer. Ele foi lá só por causa da scooter. E eu não pude mostrar a scooter. Que para mim foi a melhor da apresentação foi a scooter. Mas começou muito tarde. Estava tarde. Eu ainda brinquei com o rapaz que ia gravar junto comigo lá. Ele dizendo que a câmera dele é muito ruim sob baixa luz. Que a maioria dos GoPro são assim. A minha é uma GoPro 12. É péssimo. Então ficou muito ruim realmente esse horário. Eu aconselho aqui a JTZ da próxima vez fazer isso aí em um horário mais cedo. Põe 8h30 da manhã, 9h da manhã. O pessoal faz a apresentação de manhã. Anda com a moto. Quem quiser almoçar, sai para almoçar. Quem não quiser ficar por lá e vai embora, sabe? Não ficar tarde da noite. Fica até perigoso rodar com essas motos. Fazer o test ride lá. Como eu vi. Como eu vi que ficou. Então essa aí eu acho que foi a maior reclamação que eu acho que teve ali. Porque do resto do evento estava muito bom. Os comes e bebes muito bons. Adorei os biscoitos. Adoro biscoitos, né? Biscoitada é muito boa. Mas isso aí foi um pênalti, né? Outra coisa que a gente dizer também agora aqui. E não é do evento, mas faz parte da JTZ. São duas coisas, tá? A primeira é o seguinte. As motos são legais. As motos são bacanas. Mas tirando a R, o preço eu acho que não ficou legal, tá? Mas foi o que eu falei com o Ricardo Cato, cara. É que nem eu falo com o pessoal da Royal Enfield lá. Da Royal Enfield do Brasil. Do grupo mesmo, né? Da diretoria. Todo mundo reclama de preço de moto. Todo mundo. Se um dia você der a moto para o cliente, de graça, ele vai reclamar do preço da revisão. E se você der a moto e a revisão para o cara, ele vai reclamar do preço do combustível. Então não tem jeito. Não tem jeito. Mas para mim, eu acredito que essas motos poderiam vir com preço um pouco melhor. Porque todo mundo, isso é até uma estratégia de propaganda, vocês colocam lá o preço público sugerido. E quando nós do YouTube aqui vamos falar, ó, que nem o Chico falou, gostei do preço, né? De algumas motos. O preço ficou legal. Então todo utopo fala lá, ó, o preço ficou legal, etc e tal. Mas quando o consumidor vai lá na concessionária comprar, tem ágio. Não é ágio, tem o frete, né? Tem o frete, entende? Vai pagar 2 mil reais como está acontecendo em alguns estados já. Então não é aquele preço de 28 mil, 800 reais uma R. É 31 mil reais. E você soma aí também mais o documento. Ainda você fala, ah, Henrique, mas 31 mil reais pelas ontas está um preço bom. Sim, cara, a R está no preço bom. Mas quando você pega, sei lá, uma scooter, como eu estou aqui no meu WhatsApp para mostrar para vocês, está saindo por 36 mil, 37 mil reais lá nesse estado que eu falei para vocês já com frete. Então uma coisa é as ontes, né, JTZ, anunciaram o preço público sugerido porque não interessa a ninguém o preço público sugerido. Seria interessante, JTZ, se vocês colocassem o preço público sugerido e vendessem pelo preço público sugerido na concessionária. Aí seria, sim, muito bom. Mas não adianta nada colocar aqui para enfeitar, para o mundo falar que é muito barato e chegar na concessionária e estar mais caro. 2 mil, 3 mil reais mais caro. Que eu vou mostrar para vocês que eu tenho prova aqui. Eu tenho prova. Então não adianta. Entende? Essa questão do preço público sugerido é só para fazer aí o Toba ficar sorrindo e induzir os seus inscritos a falar que a moto está barata. Mas quando o inscrito encosta a barriga lá no balcão para poder fechar a moto, é 2, 3 mil reais a mais. E aí coloca o documento, mas mil e poucos reais a mais. Então a moto se torna cara. Então para mim o preço não foi bom. O preço não foi bom. Eu acho isso. Para mim o preço não justifica. Eu acho que vocês têm aí... Não é que a moto seja ruim, mas vocês têm concorrentes que já estão há muito mais tempo no mercado e que têm um pós-venda um pouco mais reconhecido do que vocês. Porque o grande problema, eu vou falar aqui também agora para o marketing da JTZ, é o seguinte, não é o produto. Vocês têm produtos bons. Eu sempre falo aqui, se tornando até um mantra entre outros e o Toba, que a JTZ, a JToleta não traz procaria para o Brasil. Eles trouxeram três marcas. Eles trouxeram a Suzuki, que é a melhor marca de moto japonesa no Brasil. Eles trouxeram a Hauju, que é um tanque de guerra em baixa cilindrada. Essa moto não dá problema. Motoboy anda com ela para cima e para baixo de São Paulo. E trouxeram também a Kinko, que é referência em scooter na Europa. E agora trazem as ontas, que com certeza, já mostrei para vocês também, é uma excelente moto. Então a JTZ, a JToleta não trazem porcaria. As motos são boas. O grande problema vai estar justamente em vocês saberem lidar com a imagem que vocês têm, a imagem que vocês têm perante o grupo de motociclistas, perante todo o público motociclista. Ninguém discute a qualidade dos seus produtos. O grande problema é o pós-venda. É, digamos assim, a mancha que o nome JTZ tem perante o público. Todo mundo reclama, não sou só eu. O maior desafio de vocês não é vender motos. O maior desafio de vocês é fazer com que a imagem da empresa seja melhor aceita. E vocês já estão fazendo errado. Vocês estão fazendo errado. Eu estudo, como já falei para vocês, eu estudo linguística, neurobranding, que trabalha com a ação da emoção. Do consumidor para adquirir um produto. E também comunicação não verbal. E eu falo a vocês, vocês estão fazendo errado. Eu não sou o único a falar isso. A questão de vocês acharem, vocês estão ainda achando, que número de inscritos, 100, 200, 300, 500 mil inscritos no canal, é sinônimo de engajamento. É sinônimo que vocês vão ter uma imagem melhor. E não é. Não é. Isso está provado que não é. O que realmente dá para trabalhar... Então, o meu canal é um exemplo disso. Eu tenho 30 mil inscritos. Eu tenho hoje 14 patrocinadores. Entre todos os canais de motos do Brasil, eu sei o que mais tem patrocinador. Eu tenho Yamaha, Royal Waste, Niu, Sou Indy, TCP. São tantos que a leve... Tem um monte. Leve inscritos e leve. Tem um monte. Então, o engajamento é totalmente diferente. Porque o engajamento é a confiança que um inscrito tem no produtor de conteúdo. E o que vocês fazem? Vocês confiam, vocês jogam todas as cartas que vocês têm em canais com 300, 400, 500 mil inscritos, pagando passagem para ver as motos, pagando, inclusive, provavelmente tirar um dinheirinho por fora para poder apresentar as motos. É normal isso aí. Faz parte do jogo. Mas isso não adianta para a imagem de vocês. Vou falar uma coisa aqui também, até para acabar esse vídeo agora, que é o seguinte. No primeiro evento que vocês fizeram, é que eu não tenho print já faz mais de um ano. Eu recebo milhares, recebi milhares de mensagens no meu Instagram. O Papo na Moto Oficial que está aqui. Inclusive, se você quiser entrar em contato, trazer o seu produto para ser veiculado de uma forma eficaz, pode entrar em contato lá. Mas no primeiro evento que vocês fizeram, era que vocês chamaram mais de 100 Utobas lá para o Regaboff, do lançamento das 310. Teve um Utoba que vocês trouxeram aí para mostrar as motos, que nos vídeos falavam muito bem de vocês. Porém, no Instagram, de um inscrito que perguntou para eles se deveria comprar a moto, ele falou mal da moto e falou mal de vocês. Pois é, né? Eu não lembro agora exatamente o nome do inscrito e também não sei quando foi essa mensagem, mas faz mais de um ano atrás, quando foi o lançamento, tá? Porque se eu tivesse o print aqui, eu mandaria para vocês, para vocês saberem quem é. E eu já aviso aqui também para todo mundo, tá? Se eu receber no meu Instagram algum inscrito que falou com outro produtor de conteúdo, que foi chamado para o evento, que teve todas as despesas pagas e está falando mal da JTZ e está falando mal das pessoas da JTZ, eu vou printar e eu vou mandar para a JTZ, porque agora eu tenho contato. Antes eu não tinha contato lá dentro, então eu vou mandar. Porque eles falam, ah Henrique, isso é falta de ética. Não, falta de ética é sua, cara pálida. É sua. pessoa que enfia o bumbum no avião, pega, vai sentar aqui, chega em São Paulo, come do bom e do melhor, dá tapinha nas costas para o pessoal do JTZ e quando é para falar da moto no particular, para o seu inscrito, você fala mal. Tanto da marca como da pessoa que está lá. Eu, se eu ver isso de novo, pode mandar para o meu Instagram, que eu vou mandar. Tá? Ah, é falta de ética. Não é falta de ética, não. Tá? Não é falta de ética. Vou mostrar mesmo. Tá? Não estou nem aí, não. Não tenho compromisso com o erro. Isso para mim é sacanagem. Então, mas isso é culpa também, realmente, do próprio pessoal do JTZ, que não entendeu ainda a diferença entre engajamento e número de inscritos. Mas eles que têm que resolver isso aí, cara. Eu não recebo para ficar dando consultoria aqui, né? Estou apenas dizendo. E o outro problema aí também é com relação à questão da precificação, né? Falaram aí que a gente ia ser valorizado por ter apostado na marca, etc e tal. E, na verdade, nós vimos aí é um baita problema que trouxe para a gente que é proprietário, viu, JTZ? Vocês com esse negócio de terceirizar a compra para cada concessionária, vocês acabaram com o valor dessas motos. Mas isso vai ser tema para um outro vídeo. Vocês não sabem o que vocês mais ferraram, na verdade, o proprietário dessas motos 310 do que vocês ajudaram com essa questão de falar da recompra. Gente, eu estou com o print aqui fazendo o próximo vídeo aqui em São Paulo o cara com uma moto dessa que é uma V310 com 3.900 km levou na concessionária da Suzuki. Eles querem dar 20 mil reais na moto do cara. 20 mil reais. E sabe o que alegaram para ele? Eu tenho o print aqui. Esse é o projeto que a gente vai pagar porque a gente já tem essa moto encalhada. A gente não tem interesse em pegar essa moto. Vamos pagar 20 mil reais. Mas isso vai ser um tema para outro vídeo, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Isso aí é o que eu tenho a dizer a respeito do evento, né? Para talvez também um toque e meu feedback para o pessoal aí da JTZ abrir o olho que de repente eles pensam que o produtor está tanto tapinha nas costas de lá que pega avião e vem para cá com tudo pago come do bom e do melhor. Fica em um hotel aí e está correndo com eles mas não está não, viu? Está falando é mal de vocês aí e não indicando as motos. Não indicar a moto é normal, né, cara? Eles foram chamados para comprar o Royal comprar o Yamaha comprar o Honda mas não compraram os outros? Vai falar o quê? Vai mentir para o inscrito também? Só não pode ficar falando mal das pessoas que acolhem aí, né? Mas é isso aí, pessoal. Vou parando por aqui se não é inscrito se inscreva, deixe seu like ative o sininho e eu quero aqui agradecer a TCP Pneus Remote a TCP Pneus Remote produz pneus de extrema qualidade e segurança há mais de 20 anos. TCP Pneus Remote Vou parando por aqui diz o que vocês acharam o que vocês pensam sobre a JTZ vocês também acham que eles tinham que trabalhar um pouco melhor a imagem deles porque bons produtos eles têm? Dê os comentários que com certeza vocês vão ler Mais uma vez, muito obrigado a todos até a próxima Valeu!